Não entendo, por que não me fala, que tira essa cara? Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo, todo esse veneno, que cura e espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, falar. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz, eu te peço por Deus, diga que mal te fiz, eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz, eu te peço por Deus, diga que mal te fiz, eu. Eu era todo o seu, mas você não tinha, o passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse, o gelo que ela me deu, tô tomando com uísque. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo, quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse, o gelo que ela me deu, tô tomando com uísque. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo, quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo, quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Que ironia Só depois que me perdeu Descubriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos de reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando um uísque Pra quem sabe ler um pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando um uísque Pra quem sabe ler um pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Seja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você O meu caminho Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Seja só você Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Tanto amor pra dar Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou no beco Sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é quem destruiu Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Porque homem não chora No. Embora. Leo Magalhães. Arros, arros, arros. Uh! Averguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Cultuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deixei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol E deixei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fiscado em teu anzol Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arroço, arroço, arroço Arroço, arroço Arroço, arroço, arroço Arroço, arroço, arroço Encontrei bem fundo nesse amor Cultuei na força dessa paixão Arroço, 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 arroço O mar dos teus beijos Maré da sedução E veitei na praia do teu corpo E queimei do calor do teu sol E deixei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas mudas dos meus cabelos Fisgado o seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com o olhar apenas já Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só lá te esconde você No fundo do meu coração Por mais que eu queira gritar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra te esconde você No fundo do meu coração Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais... O que eu ainda não consegui É Deus são meu coração Eu sou um profeta Léo Magalhães Cuidado com o que fala, com o que pensa, você pode se enganar Pelas pedras do caminho, você pode tropeçar E a dor da solidão, vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente, vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente, pode alimentar a dor Enquanto você procurar, pode até não ter mais jeito Longe um do outro, vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém, como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro, que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro, vai pintar tanta vontade Chamar o outro alguém, como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro, que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora, sem que é da boca pra fora Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Eu fico que não vejo Que tivesse sido 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 Que está sendo usada em toda parte O mundo está violento Cada momento se ouve um grito Por favor, não me mate Cada palavra que diz Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Somos feras Vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho, pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Violência A palavra cruel Que está sendo usada Em toda parte O mundo está violento Cada momento se ouve um grito Por favor, não me mate Cada palavra que diz Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Somos feras Vivimos numa grande selva de pedra Sinal vermelho, pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos E não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Não sou o primeiro a perder Não sou o único a chorar Nem vou tentar te esquecer Eu vou deixar a vida acontecer É que tinha mesmo que acabar Deixa a bebida me enganar Que você vai voltar pra mim Pedir desculpas eu não vou Eu sou o lado sem do nosso amor Se tem que ser então Que seja assim É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração E ainda acredito em você Espera feito pouco perdão Deixa a bebida me enganar Que você vai voltar pra mim E você vai voltar pra mim Pedir desculpas eu não vou Eu sou o lado sem do nosso amor Eu sou o lado sem do nosso amor Se tem que ser então Que seja assim É você de lá e eu de cá É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração E ainda acredito em você Espera feito pouco perdão É você de lá e eu de cá É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração E ainda acredito em você Espera feito pouco perdão É você de lá e eu de cá Vamos voar sobre as casas E deixar o sol distante Aquecer o frio das nossas asas Feche os olhos um momento Deixe o seu pensamento Passear nas avenidas Abre as ruas do teu sentimento Deixe o seu coração Respirando novos ares Navegarmos um do outro Ancora no porto E outros mares Deixe a felicidade Se fazer verdade Mostrar sua cor E só despertar na hora E abrir os olhos Pra falar de amor Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Amo você Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Deixe o seu coração Respirando novos ares Respirando novos ares Navegarmos um do outro Ancora no porto E outros mares Deixe a felicidade Deixe a felicidade Se fazer verdade Sem dizer Sem dizer Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Feche os olhos um momento ping Amo você Amo você Con 독